Olá! Toda organização precisa ser administrada para alcançar os seus objetivos com maior eficácia. A administração teve seu início com as chamadas teorias da administração. Cada teoria nasceu de um problema relevante da época, e tais teorias ajudaram nas soluções desses problemas. Assim, todas as teorias da administração são aplicáveis às situações atuais. E o administrador precisa conhecê-las para ter uma lista de alternativa de soluções para cada situação que irá enfrentar nas organizações. Neste vídeo, veremos o histórico da abordagem clássica da administração. Tudo começou na transição para o século XX, quando a atividade industrial se expandiu aceleradamente no mundo todo, mais intensamente nos Estados Unidos. Desenvolveu-se a tecnologia e novos produtos, automóveis, aparelhos de som, rádio, cinema, lâmpadas elétricas e outros. Cresceram as empresas criadas para fabricá-los, e com elas o desenvolvimento das cidades e dos países. Todo esse processo recebeu o nome de Revolução Industrial. A abordagem clássica da administração se originou das consequências geradas por essa revolução. Poderemos generalizar dizendo que essa abordagem nasceu da necessidade de se encontrar a solução para dois fatores. Primeiro, o crescimento acelerado e desorganizado das empresas. E segundo, a necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações. Segundo o Maximiliano, foi necessário, portanto, expandir as empresas industriais e desenvolver novos conceitos e métodos de administração. Pois existia uma variedade de empresas com tamanhos diferenciados, insatisfação com operários, alto volume de perdas e outros problemas. Então, com a preocupação de aumentar a eficiência da indústria pela racionalização do trabalho operário, nasceu nos Estados Unidos o movimento da administração científica com Taylor e, na França, a teoria clássica da administração com Fayol. A teoria clássica da administração se preocupava em aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e aplicação dos princípios gerais de administração. Essas duas teorias, administração científica e teoria clássica da administração, constituíram as bases da chamada abordagem clássica da administração, e por isso se complementam com relativa coerência, apesar de possuírem algumas orientações diferentes. A Escola da Administração Científica foi desenvolvida nos Estados Unidos a partir dos trabalhos de Taylor, por engenheiros como Frederick Wieslow Taylor, Henry Gent, Frank Gilbert e outros. Henry Ford também pode ser incluído entre os colaboradores da administração científica por ter utilizado e divulgado as técnicas dessa escola em suas fábricas. A corrente dos anatomistas, estrutura e fisiologistas, funcionamento da organização desenvolvida na França, com os trabalhos pioneiros de Fayol, foi chamada de teoria clássica. Ela era formada principalmente por executivos de empresas da época, como Henry Fayol, James Moulin, Lyndall Urich e outros. Bom, esse foi um resumo do histórico da abordagem clássica da administração. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal.